Conheça o CIR, o primeiro hospital odontológico do Brasil. Mais que sorrisos, nossa missão é transformar vidas, deixar ainda mais bonita a felicidade das pessoas. As melhores tecnologias do mundo estão aqui, a serviço da construção rápida e eficaz do seu novo sorriso. Temos uma estrutura completa, moderna e uma equipe pronta para oferecer cuidado, conforto e toda a segurança necessária. Um ateliê digital de prótese exclusivo, com máquinas de última geração para planejar e realizar todo o sorriso. Agende sua avaliação através do telefone 61-3365-100. CIR, Hospital Odontológico.